Música Foi realizada na terça-feira, 18 de junho, a última reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia do primeiro semestre de 2013. Participaram do encontro os vereadores Miriam Garcia, Eber Mamed, Gleyman Martins, Pedro Mariano e o presidente do grupo, Ederson Lopes, que faz um balanço do primeiro semestre dessa legislatura. Extremamente positivo, importante a população ficar sabendo que o vereador não trabalha só na sessão ordinária que acontece aqui no plenário da Câmara. Fora as sessões, os vereadores dão expediente nos seus gabinetes, os vereadores visitam aí os seus eleitores, a população, e os vereadores também trabalham nas comissões, e nós temos várias comissões aqui na Câmara Municipal que funcionam semanalmente. Eu sou presidente da Comissão de Finanças, nós nos reunimos toda semana, às terças e quintas-feiras, e hoje nós encerramos aí o primeiro semestre, onde tivemos ali vários projetos discutidos, inclusive um projeto de extrema importância que foi a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, também passou por lá hoje o Refis, que é uma lei onde dá incentivos fiscais à população, todos os vereadores, nossa comissão é composta por sete vereadores, e a Comissão de Finanças é a última comissão por onde passam os projetos de ordem orçamentária. Então tivemos ali discutindo, despachando os processos, os projetos estarão em plenário, em primeira e segunda votação, dando agilidade para tudo aquilo que a população espera de nós vereadores. Quase todos os projetos que passam pela Casa, passam pelas Comissões de Finanças, né? Sem dúvida, é a última comissão que tem algum de interesses financeiros, é a última comissão por onde passam os projetos. Então, geralmente, quando o processo chega lá na Comissão de Finanças, ele já foi discutido na CCJ e por alguma outra comissão de mérito. Então, quando chega ali na Finanças, nós já estamos com o projeto bem discutido, bem claro, e nós despachamos ele para que ele possa ser votado em plenário. É porque também define como vai ser utilizado o dinheiro que é do público. Lógico, é interesse da população, a população deve estar acompanhando, a população deve se inteirar de todos os processos que são enviados aqui para essa Casa, tanto o processo de iniciativa do Legislativo, quanto os que vêm de iniciativa do Executivo. E nós, agora, no segundo semestre, é importante ressaltar, nós teremos aqui na Câmara, o prefeito vai enviar a lei orçamentária para o ano de 2014 e também o PPA, Plano Plurianual também, que são a perspectiva dos gastos e de onde serão aplicados os recursos nos próximos quatro anos. Então, é importante, a nossa comissão, ela é encarregada de despachar, de relatar, de acolher as emendas para esses projetos. Então, é importante a comissão de finanças, mas os vereadores ali, os sete vereadores que fazem parte, têm se desbruçado, têm buscado ali fazer os relatórios com bastante embasamento para beneficiar sempre a população napolina dentro da legalidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho